Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre arranjos populacionais. Se você já passou dos 30 ou dos 40, provavelmente já se pegou algumas vezes dizendo no meu tempo, ah, no meu tempo, as coisas não eram assim. Bom, podemos estar nos referindo à educação dos mais jovens, ao estilo de se vestir das pessoas, como também é um processo constitutivo e transformador da organização espacial no planeta, também conhecido como urbanização. Historicamente, a noção de cidade tem sido atribuída à concentração de pessoas e à existência de um ambiente de trocas, de ligações, de transferências materiais e imateriais. Portanto, um ambiente que envolve fluxos, circulação e escalas variadas. No passado, a urbanização foi fundamentalmente um fenômeno associado ao aumento de população nas cidades e explicado pelo êxodo rural. Fato é que hoje, mais da metade da população mundial reside em ambientes urbanos. Portanto, o mundo é majoritariamente urbano. No Brasil, esse índice supera os 80%. Se pensarmos que em 1960, apenas 45% dos brasileiros moravam em áreas urbanas, podemos ter uma noção da diferença dos cenários. Assim, a IBGE, como órgão oficial de produção e análise de informações geográficas, é imprescindível a realização de uma leitura dessa realidade geográfica em constante transformação. É nesse contexto que surge o termo arranjo populacional. Um arranjo populacional é o agrupamento de dois ou mais municípios, entre os quais há uma forte integração populacional. Há três critérios para verificar se a integração é forte ou não. Utilizaremos como exemplo uma cidade A e uma cidade B. Basicamente, existe entre a população total que estuda e ou trabalha de A, uma alta porcentagem se deslocando para trabalhar e ou estudar em B, e vice-versa. Após realizarem suas tarefas, essas pessoas retornam às suas cidades de origem, o que chamamos de movimento pendular. A esse critério de integração, damos o nome de forte intensidade relativa. No caso de cidades muito populosas, como Guarulhos e São Paulo, o método anterior pode levar a índices baixos. Basta pensar que 1% de uma cidade de mil habitantes equivale a 10 pessoas, mais 1% de uma cidade de um milhão equivale a 10 mil. Ou seja, embora a porcentagem seja baixa, há um grande volume de pessoas se movimentando. Portanto, estabeleceu-se que há uma forte integração quando o volume total de pessoas se deslocando para trabalhar e ou estudar entre dois municípios é maior do que 10 mil. O nome técnico dado é forte intensidade absoluta. Um terceiro critério de forte integração é o da contiguidade das manchas urbanizadas. Quando olhamos fotos como essas, não temos a impressão de que as cidades são manchas? Então, quando a distância entre as bordas das manchas urbanizadas principais de dois municípios é de até 3 quilômetros, temos um arranjo. Excetuando-se os arranjos originados por municípios que se desmembraram e geraram deste modo dois municípios já integrados, os arranjos surgem naturalmente. Em geral, as interações ocorrem pela oferta desigual de moradia e trabalho entre os centros. Nessa equação, existem importantes fatores a serem considerados, como a facilidade de acesso, que inclui tanto a proximidade quanto a qualidade das rodovias, pontes e etc. O conceito é simples e fica mais fácil de entender quando pensamos numa situação hipotética. Vamos imaginar que a cidade A é uma cidade média cercada pelas cidades menores B, C e D. Um certo dia, diversas empresas começam a se instalar no centro de A. Os salários são atrativos e a demanda por trabalhadores é grande. A cidade começa a crescer. Diversas pessoas se mudam para a cidade A em busca desses cargos. Universidades surgem para suprir a necessidade técnica das empresas. Abrem-se diversos restaurantes, consultórios médicos e supermercados para atender a essa crescente população. As cidades B, C e D não oferecem condições de trabalho ou educação equivalentes a A. Assim, diversas pessoas ou se mudam para A ou fazem os tais movimentos pendulares de que falamos anteriormente. A cidade A cresce tanto que suas bordas se encontram com as bordas de B, C e D. O preço do imóvel em A cresce muito e o caos típico da cidade grande faz com que diversas pessoas optem por alternativas mais baratas e calmas. As pessoas, então, saem de A e começam a morar em B, C e D, indo para A em movimentos pendulares. Em B, C e D começam a surgir padarias, consultórios médicos, supermercados e até mesmo universidades para atender a essa nova população. Já deu para se ter uma ideia, não é? O que inicialmente eram quatro cidades distintas e, de certa forma, autônomas, se transformou em um arranjo populacional. O processo é contínuo e a esses arranjos podem juntar-se outros municípios, assim como outros arranjos. Importante ressaltar que esse é apenas um dos caminhos possíveis para o crescimento. Nos dias atuais, outras atividades, além da industrialização, tais como serviços de logística, contribuem para o aumento do número de habitantes das cidades. Foram identificados no país 294 arranjos populacionais formados por mais de 900 municípios em 2010, que somam aproximadamente 107 milhões de pessoas, ou cerca de 56% da população residente no Brasil naquele ano. Hoje, vemos uma diminuição no ritmo de crescimento das maiores concentrações urbanas e incremento mais significativo para os centros de tamanho médio. De forma geral, muitas pessoas estão deixando as capitais dos estados para morarem em cidades do interior, assim, quase todas as grandes aglomerações diminuíram o ritmo de crescimento entre as décadas de 1970 e 2010. Quer saber mais sobre o assunto? No portal do IBGE você pode encontrar muito mais informações, inclusive com uma publicação dedicada ao tema. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima!